É isso aí, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aí, hoje trazendo para vocês aí, ó, esse rapazinho aqui, ó, o Enchesprussat, ou Exprussat, aparelho muito bom, passando a usar ele aí agora, certo? Vamos ver o que que vem nessa caixinha aqui, até a caixinha é bonitinha, aqui vem o receptor, vamos falar um pouquinho dele, certo? Com as duas entradas, Tane 1, Tane 2, beleza? Entrada HDMI, tem uma V aqui também, entrada V, entrada da fonte, Tem uma entrada RS aqui também, beleza? Entrada USB, quando você liga ele, ele está na tomada, ele mesmo desligado, ele fica marcando a hora aqui, E tem um bichinho aqui querendo me atrapalhar, vamos apresentar logo ele, esse aqui é o flag, está fazendo arte aqui, então deixa o papai trabalhar, mete o pé daí, vaza, já teve seu minutinho de forma, é isso aí, pessoal, ele vem também, Vem, essa caixinha vem, essa caixinha vem o manual, você encontra tudo aqui nesse manual, certo? Eu acho que é o primeiro que eu vejo que vem com isso aqui, vamos abrir a caixinha aqui, Ele vem com a fonte, vem o controle, ele vem também com o cabo USB, só que o meu eu acho que não veio não, ficou faltando aqui, beleza? Vou falar para vocês, isso aqui é um aparelhozinho muito bom, roda bem, roda liso, leve, vou dizer para vocês que o IPTV dele, o VOD, é muito bom, vou mostrar para vocês aí, ó, Aqui é para a instalação, então vamos até o, o VOD, certo? Ele é muito rápido, várias, várias séries, que você pode, está colocando aí no seu celular, certo? YouTube, vídeos, uma função nova na última atualização aí, você tem tabela de jogos, e ele é muito rápido, na, no seu IPTV, até com a internet do seu celular, ele abre rápido, E tem os contras também, né? Só na hora de, que você quiser adiantar um vídeo, ele não tem a função que outros tem aí, você clicar e ir até aonde você quer, esse, você tem que apertar para adiantar, o máximo é quatro vezes a velocidade dele, tem que aguardar, certo? É isso aí, meus amigos, então, deixar vocês aí com essezinho, certo? Não esquece não, deixa aquele likezinho, inscreve aí no canal, vem fazer parte da Família TV Show, tem uma novidade que a gente traz aí para vocês, e não esquece de ativar o sininho das notificações, beleza? Até o próximo aí, abraço!